Fique ligadinho, tem também novidades diretamente da CDL do Crato, que lança a sua campanha da mamãe. Então passe no comércio do Crato, você também, lembrando que tem ótica imperial lá no Crato. Fique ligadinho, temos também hoje festival de rock, que vai acontecer no Sesc em Juazeiro do Norte. Daqui a pouco o Antônio, que cuida da cultura no Sesc aqui em Juazeiro, dando todas as dicas para os roqueiros de plantão. E para encerrar o programa de hoje, Motocross, sexto Motocross de Juazeiro do Norte, esse grande sucesso que você já vem acompanhando no programa multimídia. Portanto, fique ligadinho, não sai de casa, não durma não, diretamente da ótica imperial aqui no bairro São Miguel. Essa mais nova loja que deixou o bairro São Miguel muito mais bonito. Venha para cá você também. Tchau, tchau.